Vamos ao mar. Um passeio pela Ilha de Vitória foi o que o empresário Adley Souza sugeriu aos amigos para comemorar os 470 anos da nossa linda capital. Em poucos minutos, estávamos pertinho, pertinho de ícones grandes e conhecidos como o Penedo, imponente como sempre, as cinco pontes, nosso manguezal rico e belo, enfim, uma infinidade de cores e contornos da natureza que só mesmo Vitória pode nos oferecer. Estar pertinho de grandes embarcações, passar por debaixo da terceira ponte, como disse porreta, viver é ver Vitória. E na paradinha para Snacks e Bate-Papo, Adley nos falou sobre o importante trabalho assistencial que ele participa e que nós também podemos fazer parte. E a gente tem uma pausa nesse passeio maravilhoso agora para falarmos também sobre mudanças, porque é muito bom participar de um passeio bacana, ter uma mesa farta, curtir um estado, uma cidade tão bonita como essa que nós temos, nosso país, nosso Brasil também. Mas é muito melhor quando nós temos capacitação, educação, emprego e renda. E o Adley, que é o nosso anfitrião aqui nesse passeio, ele participa de uma ONG que promove tudo isso, essa integração social. Fala um pouquinho sobre essa ONG, como é que as pessoas em casa podem entender e participar? Bom, Conexão de Fora surgiu diante da necessidade de promover mudança, do fazer acontecer. Que existem realidades distintas do mundo, a gente sabe. E a gente não pode só fechar os olhos para isso ou só esperar que alguém faça. A gente decidiu conectar pessoas que tenham interesse comum em fazer o bem, em ajudar o próximo, interdenominacional, independentemente da sua fé ou da sua crença, de fazer o bem. Eu acho que o bem é acima de tudo, como diria Arlindo Cruz, né? Então a gente conecta pessoas umas às outras, promove esse bem-estar social através de ações, tanto relacionadas às pessoas carentes, às situações catastróficas, e auxiliando, capacitando os pequenos empreendedores que querem iniciar na carreira e têm apresentado dificuldades. Se você quer conhecer um pouquinho mais, vá lá no arroba Conexão de Fora, conheça um pouquinho mais dos nossos projetos, participe com a gente, que eu tenho certeza que você vai gostar também. E à medida que você dá, eu tenho certeza que você vai receber muito mais. Ok, bacana. Mas só a título de ilustração, essa capacitação, por exemplo, que vocês falam em, se não me engano, Terra Vermelha, não é? Sim. O que seria? Como exemplo, como ilustração? Bom, dentro dessa situação, por exemplo, de pandemia, inúmeros empresários, pequenos empreendedores enfrentaram dificuldades enormes. E aí a gente se solidarizou com isso, porque era uma situação complicada, a gente teve um propósito inicial de não permitir que eles fechassem em primeiro local. Então a gente foi conversando com eles, com diversos empreendedores da região, para entender qual era a necessidade, qual era a dificuldade, e promover através disso meios que eles enfrentassem essa dificuldade sem fechar. Então a gente telocultou com o município a capacidade, a possibilidade de parcelamento de débitos com o município, de oferecer cursos para ele, qualificação, ensiná-los a viver um pouquinho mais o meio digital, que muitos deles não tinham essa qualificação para isso. Então a gente está em desenvolvimento de uma série de ações naquela região, para que eles sejam mais inseridos no mercado digital e tenham condições de enfrentar essa dificuldade. Porque mais do que dar o peixe, ensinar-os a pescar, vai promover condições de que hoje eles sendo ajudados, amanhã possam ajudar outras pessoas também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho